Eu sou o Ferretti, proprietário da Enoteca Ferretti, sou melhoria da casa e final de ano chegando, separei três produtos, três opções aqui bacanas para a gente estar falando hoje e harmonizando o seu final de ano aí. Bem, começamos aqui com o Lunar, um brute tradicional, espumante clássico, nacional, que é mais bacana ainda, todos os produtos nacionais, então assim, com uma qualidade muito bacana e um custo-benefício legal. Então pessoal, esse aqui, para o seu final de ano aí em quantidades, esse aqui é o nosso escolhido. Já o Lunar Ice é uma novidade, a Enoteca Ferretti sempre atenta às novidades, estamos trazendo para vocês também. É um espumante demi-seco, mas o interessante dele é justamente essa mistura que se pode criar com esse tipo de bebida. Então nós criamos ele com gelo, com morangos, com hortelã, com manjericão e tudo isso dá um frescor muito bacana para a bebida. Aproveitando que o final do ano também vai ser um período muito quente, essa é uma bebida super indicada para você que está afim de buscar uma refrescância bacana. E para os mais exigentes, de paladar um pouquinho mais apurado, não que esses não sejam, mas aquele que busca uma coisa bem diferente, o nosso Bossa Bellini. Ou seja, o Bellini é um produto, na verdade é um coquetel de origem italiana, criado em Veneza, no famoso Harry's Bar, na qual eles utilizavam pró-seco e polpa de pêssego branco. Ou seja, hoje nós temos a fórmula da garrafa. Então pessoal, aproveitando também e prestigiando os produtos nacionais, estão essas três dicas aqui nossas de final de ano. Vale lembrar que os nossos pratos, eles são harmonizados com os nossos rótulos de espumantes e vinhos, além do nosso área externa com tendas e um atendimento todo personalizado com estilo para vocês. Esperamos vocês na Enoteca Ferrete. Beijo!